O Deus dá-me a prazer novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tu me daria pra ver novamente sorrir E eu vivo sofrendo e sem alegria Era buzupinho, né? Vamos passar buzupinho pra ver? Eu me emboleiro mesmo